O futebol se despediu nesta quinta-feira de Rubens Minelli. O treinador histórico, primeiro a conquistar o Campeonato Brasileiro três vezes consecutivas, morreu aos 94 anos, em São Paulo. Aos 27 anos, Minelli encerrou a carreira de jogador profissional e passou a trabalhar nas categorias de base do Palmeiras. O primeiro convite para trabalhar como treinador foi em 1963 através de um contato do América de São José do Rio Preto. Em 1969, Minelli foi contratado pelo Guarani e logo no primeiro compromisso com o clube ficou com o vice-campeão do torneio início. Depois, durante o Paulistão, comandou o Bugre em 26 jogos, com nove vitórias, cinco empates e 12 derrotas, terminando em sétimo na classificação geral. A passagem por Campinas foi interrompida após uma proposta para voltar ao Palmeiras e implementar um processo de reformulação da primeira academia. Minelli trabalhou com ídolos palmeirenses como Ademir Daguia, Dudu, Leão, César e Luiz Pereira. Em 1973, o treinador retornou para o futebol campineiro e iniciou sua trajetória pela Ponte Preta, onde ficou entre maio e dezembro daquele ano. O desempenho no Moisés Lucarelli foi positivo, com 16 vitórias, 15 empates e 7 derrotas. De Campinas, Minelli seguiu para Porto Alegre e fez história no Internacional, onde conquistou o Brasileirão de 1975 e 1976 pelo Internacional. Ele fez história após se transferir para o São Paulo, em 1977, e ser o primeiro treinador a ganhar o Brasileirão três anos seguidos. Minelli ainda passou por Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Coritiba, Paraná e outros clubes. Ele voltaria a acomodar um clube na região na década de 90, quando acumulou duas passagens rápidas pelo 15 de Piracicaba, em 1993 e 1995, e também dirigiu o Rio Branco, em 1991, no primeiro ano do clube na primeira divisão do Paulistão. Veja as notas de pesar dos times da região pela morte de Rubens Minelli. Guarani O Guarani Futebol Clube lamenta o falecimento de Rubens Minelli, um dos maiores técnicos brasileiros e que comandou o Bugri em 1969, quando foi vice-campeão do torneio início. Nascido na capital paulista, Minelli completaria 95 anos no dia 19 de dezembro. Nossas condolências aos familiares e amigos. Ponte Preta Hoje, o futebol brasileiro perde um de seus maiores técnicos, Rubens Minelli, aos 94 anos. Minelli foi quatro vezes campeão brasileiro, sendo três títulos conquistados de modo consecutivo, entre 1975 e 77. O comandante, além de promover uma verdadeira revolução tática no futebol, dirigiu diversas equipes, entre elas, Ponte Preta, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Internacional e Aulau. Da Arábia Saudita Aos familiares, amigos e fãs, nossos sentimentos neste momento difícil. Cara de pensativo coração preto 15 de Piracicaba O 15 de Piracicaba lamenta o falecimento, aos 94 anos de idade, do ex-técnico Rubens Minelli, um dos maiores nomes do futebol brasileiro na função. Multicampeão, Minelli construiu uma trajetória de sucesso em nosso país, deixando seu legado. Foram duas passagens como treinador do alvinegro Piracicabano, em 93 e 95, o clube externa seu sentimento de pesar aos amigos e familiares. Rio Branco O Rio Branco Esporte Clube lamenta o falecimento, aos 94 anos de idade, do ex-técnico Rubens Minelli, um dos maiores nomes do futebol brasileiro na função. Multicampeão, Minelli construiu uma trajetória de sucesso.